O programa Você no Cinema recebe no seu palco o artista, compositor, cineasta Sérgio Ricardo. Trata-se de um artista que marcou para história na música e também no cinema, mas com expressões na poesia, na pintura e também, por que não dizer, na literatura como um todo. O programa Você no Cinema discute o filme com base no cotidiano. E hoje recebemos Sérgio Ricardo. Sérgio, tudo bem? Tudo bem. Grande abraço aí aos seus espectadores e a você pelo convite que me faz. A alegria é nossa de tê-lo conosco. Sérgio, é interessante a sua vinda em Cuiabá, pois se fala muito do Sérgio Ricardo aqui e tem um filme do Sérgio Ricardo que é o Zelão, que também é expressão da música, Zelão. O filme surge depois da música, né? E como se dá esse processo com uma música que faz sucesso, você promover um filme de animação? Como acontece isso? Isso aconteceu pelo fato de eu estar na minha idade já avançada. Resolvi entender essa linguagem do computador, essa coisa. E eu descobri no computador um programa que me dava a oportunidade de desenvolver um trabalho que eu já venho fazendo, que é o da música, o da pintura e o do cinema misturadamente. Então, foi fácil resolver esse problema, porque o programa em si já facilitava aquela mão de obra que se tinha antigamente com o desenho animado, de você ter que fazer fotograma por fotograma de um movimento, quando na verdade ele facilitava esse trabalho, ele mesmo fazendo tudo isso num simples apertar de botão e de uma anotação que você faz e tal, uma programação que você faz e ele realiza aquela programação. Então, com isso, para mim ficou muito fácil lidar tecnicamente com esse manuseio do desenho animado, que é muito intrincado, é uma coisa muito intrincada. Então, eu fiquei mais solto e dando uma vazão a um pensamento que era o de transferir a música Zelão, que já havia feito sucesso, já tinha sua carreira já realizada, e dar a ele uma visualização em forma de cinema. Mas, como não era possível fazer um filme longa ou um curta-metragem com os métodos normais, da coisa assim, de um cinema com atores, essa coisa, eu resolvi fazer animação mesmo. E criei, como gosto da pintura, criei, então, os personagens, pintando cada fotograma, cada ator, cada intervenção que fosse preciso dentro da história que eu resolvi contar, e parti para isso com uma visão cinematográfica mesmo. E durou três meses, eu fiquei três meses envolvido com esse processo para fazer um filme de quatro minutos. Quer dizer, é um bocado de tempo para resolver o problema de quatro minutos. E um dado interessante também, Sérgio, é que você é um artista que tem toda uma trajetória de um conhecimento sofisticado, Sérgio, é um excelente pianista que marcou a época também como instrumentista no período da bossa nova. Antes da bossa nova. Pois é, e vai morar no morro. E vai morar no morro e o Zelão conta justamente os dramas, as dificuldades e as alegrias do morro. Como que é isso? Bom, a história do Zelão tem muito a ver com a minha vida pessoal, mas tem também a ver com a minha visão de mundo em relação à cultura brasileira. Normalmente, o indivíduo idealiza um determinado tema e o desenvolve da forma como a arte que ele adotou possibilita que ele o faça. Mas na minha situação com o Zelão, eu estava nesse momento vinculado ao grupo da bossa nova. E, na verdade, a temática da bossa nova tinha uma conotação muito urbana e muito pequeno-burguesa. E não era muito bem aquilo que eu desejaria fazer no meu trabalho. E, ao mesmo tempo, me surgiu da infância um personagem, que é o Zelão. Que esse personagem era um chofer de caminhão de um tio meu, que tinha esse caminhão e tal. E ele era um chofer, eu sinto muito amado pela família toda. Um mulato alto, forte, alegre, feliz, uma pessoa interessante. Eu senti histórias contadas do Zelão muito interessantes. E ele virou um herói da minha infância. E o Zelão, então, quando eu vi, morava nessa época em que a bossa nova surgiu, eu morava em Botafogo. De frente do meu apartamento tinha um morro. E aí caiu aquela chuva histórica que derrubou o Rio de Janeiro. Foi uma coisa assim, destruiu o Rio de Janeiro. Não me lembro bem que ano foi, mas só fazer uns cálculos aqui. Mas, enfim, era ali pelo fim dos anos 50. Foi essa chuva terrível. E eu vi desbarrancar um trecho do morro que caiu em cima de um barraco, esmagando o barraco. Aquilo me deu uma tristeza muito grande. E foi um certo conflito para mim ter que ignorar a existência desse problema e sair falando da garotinha de não sei o que, daquele amorzinho da bossa nova, aquela coisa pequena. Eu digo, meu Deus, o meu negócio não é bem por aí. Porque eu vim já do interior de São Paulo, sou do interior de Marília, né? E eu nasci com a cidade já se formando. Sérgio, só um dado. Nós vamos assistir um trecho de Zelão e, em seguida, vamos para o segundo bloco em que voltamos a essa conversa. Tá bom. Todo morro entendeu quando Zelão chorou Ninguém riu, ninguém brincou, e era carnaval Todo morro entendeu quando Zelão chorou Ninguém riu, ninguém brincou, e era carnaval No fogo de um barracão só se cozinha em gusão Restos que a feira deixou e ainda é pouco som Mas assim mesmo Zelão dizia sempre a sorrir E um pobre ajuda outro pobre até melhorar Chuveu, choveu A chuva jogou seu barraco no chão Nem foi possível salvar violão E acompanhou o morro abaixo a canção Das coisas todas que a chuva levou Pedaços tristes do seu coração Todo morro entendeu quando Zelão chorou Ninguém riu, ninguém brincou, e era carnaval Todo morro entendeu quando Zelão chorou Ninguém riu, ninguém brincou, e era carnaval Choveu, choveu A chuva jogou seu barraco no chão Nem foi possível salvar violão E acompanhou o morro abaixo a canção Das coisas todas que a canção Das coisas todas que a chuva levou Pedaços tristes do seu coração Pedaços tristes do seu coração Todo morro entendeu quando Zelão chorou Ninguém riu, ninguém brincou, e era carnaval Todo morro entendeu quando Zelão chorou Ninguém riu, ninguém riu, e era carnaval E a lê player E a lê-liga Tchau, tchau. Tchau, tchau.